Ele não está no Skype, não? Não, não, não. Aê, dá tchau, dá tchau. Aê, vou botar o vídeo no YouTube pra ele. Beto! Piadinho! Meu Deus, o que que é isso? A hackeia. Aê! Mas eu vou ser fraco, porque quando você bebe, você quebra a perna, então... Não dá pra você, não. Isso só pra homens, sabe? Não pra mocinha. Hummm, mocinha. Eu não sei o que que é, mas tá tudo bem. Ele já bebe muito hackeia, sabe? Eu tô ocupado aqui, tô trabalhando, mas não sei uma merda. Deve, né, Deus? Meu Deus do céu. Pra Beto! Pra Beto, saúde! Giver! 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 Viadinho! 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 Interrogação! Ah, sim. Seis! Nossa Senhora! Olha, aqui na Europa não é bom pra saúde. Infelizmente eu vou pra Brasil, eu vou... Fica mais jovem, mas aqui eu tô morrendo, meu Deus! Ai, caralho! Então é isso. Viadinho! Na bundinha! A gente tá esperando aqui, pô. É isso aí. Tchau! Tchau! Tchau!